E aí seus lábios, beleza? E hoje galera, começando mais um vídeo pra vocês aqui no canal Brother Hunt, rapaziada hoje é o seguinte mano, eu tô com o meu 350Z aqui e hoje tá de dia, mano, não tá chovendo a pista aqui, ó mano, tá seca, ontem tava chovendo, infelizmente eu bati o meu carro, mano, pra quem não assistiu o vídeo, editor, coloca na tela no momento do acidente rapaziada vamos fazer a prova descendo falei, mano o disse, mano, se errasse era pneu, mano mano, vocês viram, velho, infelizmente ontem na chuva, no meu primeiro treinamento com o meu carro, eu bati ele e hoje, é, tá de dia tá seco o chão, eu acho que vai ser um outro tipo de treinamento, mas a tocada da pista eu acho que eu já peguei, ontem antes de finalizar o vídeo, consegui fazer duas voltas na pista, lembrando eu não treino muito com o meu 350Z eu tenho o carro, eu tô preparando ele eu tô começando a treinar agora eu não sou pró no drift eu tô aprendendo, tá? então, mano, hoje vai ser mais um treinamento garanto eu que daqui a pouco o Renato vai tá aqui a gente vai fazer drift junto então, mano, vai ser um vídeo bem da hora bem legal e, Renan, ele vai ser... que campeão que você fez aí, que louco? nossa você instalou o Eric Merck, você instalou o carregador de iPhone o Eric Merck deixa eu carregar o iPhone aí, velho mano, é o seguinte Renan vai comigo hoje Renan, você vai ver se eu tô andando bem eu não sei nada não, só vê se eu não tô errando e mais uma coisa o meu cameraman vai gravar agora lá de cima porque eu vi na gravação que de dentro do carro vocês não têm muita noção o que eu tô fazendo então, Coronado eu vou gravar agora de cima eu vou gravar de dentro do carro com a GoPro vai ficar um vídeo nervoso, rapaziada curte aí, mano deixa seu like se inscreva no canal se você não for inscrito e partiu, drift meus amigos ligando aqui o carro primeirinha freio de mão fechar isso aqui pra não bater depenou arrabou com tudo, né? mano vamos dar uma voltinha é, eu baixei aqui ontem, rapaziada vamos ver nossa, diferente, hein, mano ontem eu treinei queria também queria? é, rapaziada legal, hein, mano a grama, né, Pedro bati de novo, velho não foi uma batidinha, não, hein não, velho deixa eu tirar uma vez, deixa eu bater aí vamos ver nossa, mano, de novo ai, meu Deus, eu não quero mais ô, roia ah, não, não quero ter estragado o carro de novo, não misericórdia ainda bem que só ralou dessa vez meu Deus fica de boa sai daí, te arrumar os pneus mano, eu não posso eu não posso dar tanto ângulo com o meu carro que ele roda ainda bem que eu não peguei esse tijolo aqui, ó olha o tamanho do tijolo que tinha que ir misericórdia é, mano e o meu carro não tem tanto ângulo ei, mano eu não quero bater mais no meu carro mano, vamos arrumar os pneus aqui vou tirar meu carro daqui, na verdade rapaziada meu 350Z tá aqui essa vez não fez nada ontem sim, ontem quebrou mas, velho tô treinando, mano mano, se eu não arriscar não vou fazer eu acho que os pneus tá meio frio é igual, tipo, assim você anda na rua eu, de moto você anda pra não cair no motocross, mesma coisa tipo, o cara que virou profissional o cara caiu um monte, mano você quebrou igual aqui no carro é, sim velho, eu falei segundos atrás olha a roçadeira a roçadeira, a roçadeira mano, eu vou dar uma esquentadinha eu vou dar uma esquentadinha nos pneus, mano é, esquenta, dá uns borrachão mano, eu vou esquentar um pouquinho os pneus, tá ligado? vai, eu vou ver Zerinho perfeito, mano top fez a... o o oitê motorou, meu deus do céu foi bom, mano foi bom, foi bom, já esquentou 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 olha os pneus o monstro o o o o o oç o 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 Você é um fã! Boa, boa, boa! Ei, você é muito difícil! Boa, boa! Ache, brilha! Mano, o que eu botei, ó? A grama! Não posso vender o jeito da... Isso aqui é um carro, não é uma escavadeira? Mano, é difícil, velho! Eu imagino, tipo... Boa, boa! Boa, boa! Boa, boa! Boa, boa! Boa, boa! Ah, não, 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 não... Você tem muita coragem! Ah, retou, velho! Mano, mas... Deus tá com nós! É complicado, mano! Não, 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 não... Mano, não tem ângulo velho. Mano, quebrou o carter, eu quero um kit ângulo, ele que mete. Você quer um kit ângulo? Quero um kit ângulo, ele que mete, eu quero um barriguinho também. Mano, foi da hora velho. Mano, é difícil velho. A minha bacinha é muito louca. É né? Ó, essa curva é uma da hora, ó. Só que meu carro tá sem força pra subir, tá vendo? Difícil. Pera uma batinada. É um forte, né? É um forte, né? É um forte, né? Aê, ela é minha dúvida! Não, 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 não. É mesmo, né? Eu quase errei! Mano, tá sendo difícil! Fique com medo de ganhar uma subida, né? É mano? É a subida deixou o trauma, miado! É? Mano, na moral. Então, ontem, quando tava chovendo, o meu carro dessa curva aqui, eu fazia assim, ó. Meu carro subia até lá em cima, mano. Ó, chegava aqui, ó, eu fazia um furicai pra cá, um furicai pra lá. Mas é um carro que tava molhado, né? Tava molhado chovendo, agora tá seco, tá segurando tudo. Meu carro não tem ângulo, ou ele ia rodar, ou eu retava. Já agora, pra dar um simulador, mano, dá tipo um negócio, né? Por quê? Você fica tentando, eu aqui do lado, eu fico tentando, tipo, o segundo simulador que eu faria. Entendi. Tipo agora, né, esse negócio, pra você emendar, você tem que virar mais o volante? É, mas você viu que ele virou muito? Sim. Aí ele ia rodar. Aí ele vira pro outro lado, né? Isso. Ah, é difícil, meu Deus do céu. Ó, volta a força, ó. Eu vou conseguir fazer essa pista ainda, vocês vão ver. Bora, 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 mano. Ai, meu Deus do céu. Ai, meu Deus do céu. Ai, meu Deus do céu. Segura, segura. Segura. Vai, meu Deus do céu. Eu não sei, às vezes eu passo medo pra você, né? Não, não. É você, né, mano? É, não, é diferente. É que eu tenho medo, mano. Curtiu? É, curti. Foi legal? Foi, mano. Bate, mano. É nóis, tamo junto. Continua lá que eu vou terminar meu vídeo. Demorou. Obrigado, nózinho. É nóis. É isso, mano. Rapaziada, o Renan saiu pra terminar o vídeo dele. Mano, tá nervoso aqui, velho. Bom, rapaziada. Mano, não tem força, velho. Bora, bora, bora. Ai, errei, errei. Meu carro parece estar perdendo força, velho. Mano, tá da hora. Estou treinando bem. Vai, cara. Passou lá. Vai, cara. Passou lá. 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 Mordei mano, nossa tá vindo tão bem Acabou o pneu Estourou o pneu rapaziada Rapaziada, estourou o pneu do Z Misericórdia mano, que da hora Meu amigo Mano, que louco Na moral, hoje o treino foi Estancado Dominei Você é louco mano, tá vendo o bagulho certinho já Sem mancada gente, é a segunda vez que eu treinei aqui A primeira vez Foi na chuva, a segunda Foi agora mano O que vocês viram eu fazendo hoje É o que eu treinei, tá ligado O coronário lá de cima tava da hora Tava mano É tipo assim, esse desse ponto aqui A hora que você tá lá embaixo Não dá pra ver o carro E de lá de cima você vê tudo mano A pista inteira Eu acertei bastante coisa, não acertei? Mano, eu acertei a pista inteira mano Só tinha algumas partes mano Que rodava Eu rodava por quê gente? É, o pneu Ele esquenta Quanto mais quente ele tá Mais liso ele fica E meu carro não tem tanto ângulo É que mete o carro de kit ângulo Mano, kit ângulo velho Deixa o carro bem de lado Igual o do Renato Mano, o Renato já colocou kit ângulo no carro dele Eu estourei o pneu do meu Mano, um bagulho que eu achei muito louco O que? Sabe o que que é? Ah A sua roda tem um bagulho brilhante O que que é isso velho? Ela tem um pininho vermelho Acho que agora que entrou porque estourou o pneu Ela tinha um pino vermelho Mas é tipo de LED ou é? É de LED Na hora que anda com o carro muito rápido Ela fica rodando Nossa, é muito massa mano Sabe o que é? Na hora que eu puxo o freio de mão Dá pra ver parada a roda Aí você descobre que eu puxei o freio de mão ou não É legal isso Rapaziada É muito, muito louco na moral mesmo Agora eu vou ter que subir com o carro Trocar os pneus Mano, eu trouxe um monte de pneus pra fazer drift aqui Então Mano Isso aqui foi um dos treinos que eu vou fazer aqui Eu ainda vou fazer essa pista sem errar Prometo pra vocês Estou aqui pra aprender Eu posso ter batido ali Mas mano O acidente acontece Pode ver que meu pneu ainda tava frio Fui chamar ali Escorregou demais Acabou pegando os pneus Meu carro Meu 353Z Está se formando um carro de drift agora Rapaziada Então Se bater Dá uma dó no coração Dá sim Mas Mas foi feito pra isso Mas foi feito pra Eu escolhi fazer isso Porque eu tenho o Camaro pra sair Eu tenho a Land Rover pra sair Mano, eu tenho carros pra sair E o meu Z Eu tô deixando ele mais pra drift Porque Eu não aprendi a fazer drift ainda Porque eu não treino Eu tenho medo de bater Então Perdi esse medo, mano Pegou um pneuzinho ali Tudo bem Agora vou falar de coisa boa, parceiro Dominei Eu Dominei Rapaziada Vixe Maria Nossa, mano Eu nunca esperei Da minha vida Eu Mano, é igual o Veloz Furioso, mano Eu sou um DK Sanda Quebrada Tá nervoso Vamos lá trocar esse pneu Ô O pneu Não estourou, velho O pneu tá Tá enchido Nossa, pneu cabeludo Não Olha aqui Rapaziada O pneu Ele tipo Só deu um monte de lasca Mas ele não estourou E por que que você vai fazer isso, cara? Não, por causa dessas lasca Ah Vamos lá Vamos trocar os pneus Partiu Meus amigos Vamos lá, vou entrar aí com você Rapaziada Liga o carro Olha o barulheiro aqui tá, mano Olha lá atrás Parece que tá chupendo Ah Pega Mano, não te pariu Nossa O Renato também tá trocando o pneu Olha o Renato aí Renato O Renato desceu O Renato desceu Mano, agora a minha vez O Renato foi pro Drift Bom, rapaziada Já colocamos o carro ali Olha o jogo de pneu novinho Que a gente tem aqui, ó Mano, mesma roda Pneu novo Vamos colocar lá O Renato desceu pra treinar Eu acho que eu vou dar um treino Com ele ainda também A gente escolheu mais esse período Da noite, rapaziada Porque é menos Menos sol, né? Porque é noite E aí gasta menos pneu Tá ligado? O pneu que eu já tava aqui Eu tava andando desde ontem Até que durou ruim Vamos subir lá em cima Para o Renato? Vamos, ó Bora Rapaziada Ainda é melhor Eu acho que foi sair Mas foi melhor Tá confiante, né? Até que furou o pneu Não, andei pra caramba, mano Nossa, nervoso Meia hora Esse pneu estourava Eu falei que é a toa Não, mano Esse pneu é bom, velho Na moral Pô, andei bem Na moral Andou, andou bem De verdade mesmo Ó, no comecinho Você não conseguia fazer a pista inteira Aham Chega a voa aqui Ou ali no finalzinho Você ramelava Mas aí no finalzinho Você tava dominando Tava, mano Eu percebi isso Aí você vai pegando a manha Foi igual ontem Ontem eu cheguei Eu já bati, tá ligado? Aí eu tava pegando a pista Tipo molhada Depois eu aprendi E fiz a pista inteira Agora é a mesma coisa Eu tipo Tava com o pneu Frio Frio, tá ligado? Tem uma fralda nova, Alex? Pega aí pra mim E aí, pai? Curtiu? Eu vou descer lá Vou fazer uma volta agora Curti, mano Agora dá uma olhada Aqui que me chama pra dar um rolê Você acha? É, vai lá, vai lá Eu vou fazer um vídeo com meu pai Dentro do carro De drift Mas eu tenho que ir Primeiro aprender, né? Ele é doido, né? É o Brian Mano, meu pneu já tá ali trocando Vou dar uma volta e correr também Fazer mais treino, velho Mano, eu não tenho pista Treino, sabe por quê? Eu não vou levar a pista e ir embora, mano Não, não, não Não, não Não, mas velho Eu preciso treinar, mano Eu tô aqui na pista Pra treinar Velho, olha essa pista Mano, eu tenho que aproveitar ela, tá ligado? Renato fazendo drips com meu pai Olha lá Ali tem a angle, hein, viado Nossa senhora Ali tem, mano Ó O carro chega quase de rei Não perde, mano Não roda Da hora, né? Nossa senhora Acho que você chega na roler naquele carro Pra você ver a diferença Não, sim, eu vou fazer Eu vou andar naquele carro lá Boa, Renato Boa, boa, boa Boa Mano, tem angle pra caramba, velho Na moral Que da hora, velho Meu pai deve tá como lá dentro? Morrendo de medo Você acha que meu pai ficou com medo ou não? Ficou Certeza Renato, você quer matar meu pai? Sério? Estourou o pneu Vamos ver, vamos ver Tá sem pneu nenhum, mano Estourou o pneu? Não, ele tá sem pneu Tá saindo faísca já Olha lá, rapaziada Vai estourar, vai estourar em qualquer momento Ah, ele foi dar uma volta pra estriar Parece que ele não tá estriando Ele foi dar uma volta pra estriar E não tá estriando Tá fazendo drift Parece que ele tá esquentando Ah, tá Ele tá estriando mesmo O do Renato foi o pneu mais rápido que o meu, hein? Ele só deu algumas voltinhas 5 voltas, eu acho, no máximo Hã? O pneu dele tá desde as 3 da tarde ele rodando o pneu Ah, ele colocou agora Antes Ah, o meu tá desde ontem então Ele rodou bastante, é Esse pneu eu acabei de pôr Sério? Viu? Eu acabei de pôr o pneu Caraca, derreteu o pneu Falei, eu vi ele colocando O carro dele tava lá Caraca Tem outro pra ele pôr E mais um que você pôr também É, vamos pôr então? Pode pôr Vamos pôr então Rapaziada Eu ia dar mais uma voltinha Com o 350Z Mas é o seguinte O Renato me falou ali Que ele parou de fazer drift Por causa do horário Então não vai dar pra gente andar junto hoje Mano, amanhã tem mais, tá ligado? Eu, eu Sem mancada Eu achei que eu evoluí muito no drift de hoje No treinamento de hoje Coronado, você que tava aqui em cima Você gravou pra mim Mano, eu evoluí? O louco Mano, você aprende muito rápido Sério? Tá bom Obrigado Fico feliz pra caramba Na moral Se eu não me engano Você fez duas vezes a pista inteira É, eu também acho Eu acho que eu só errei Na hora que eu acertei a pista inteira Teve uma hora que eu errei aqui Porque esquentou os pneus Aí passou a traseira Mas véi Renan Você que viu Você tava dentro do carro comigo Eu não tava Não, não No começo você passou Passei, mano Sério Mas depois eu saí do carro Sabe por quê? Porque eu tava com medo Deu passar o medo pra você, sabe? Sim Só pra deixar ele ficar mais à vontade Foi daí que você me deu Uma desenvolvida mais, não foi? É, porque Às vezes eu tento ficar falando com a câmera Eu tento ficar Tipo, falando com o Renan Aí eu perco a atenção E tipo, é um treinamento, ligado? Eu tenho que Ter uma atenção total Pode ver que na hora que eu tava dirigindo o carro Eu não fiquei falando muito Eu acho que eu falei na hora que eu errava Eu falava Ah, errei E outra Tipo, você tá aprendendo bastante, mano Pelo tempo Primeira vez que você vai numa física diferente, né? Isso, mano É a primeira vez que eu E bater, as batidinhas é normal, mano É Eu acho que essa aqui não vai ser nem a última vez que você vai bater Vai bater outras vezes É verdade Igual Não morando Não, eu acho que é porque acontece Não vai ser a última vez É, você anda de motocross Mano, você tá sujeito a cair, tá ligado? Direto, eu tô lembrando, eu tô lembrando, você não tá errando nada Não, ô louco Eu tô aprendendo, né? Se tem, se tem aqueles pneus Se tem aqueles pneus ali pra alguém bater É mesmo Nossa, pátia, não É sempre Meus amigos me colocam pra cima Eu gosto disso Meus amigos gostam de mim Tiaguinho, na moral Fui bem, mano? Quanta gente que eu queria fazer drift, né, mano? Nossa, eu queria Você tá aqui, ó Bá, bá, treinando Ó, sem mancada É porque esses são os primeiros dias que a gente tá aqui Gente, a gente vai ficar uma semana A gente vai ficar uma semana aqui Eu vou aprender muito mais E depois Eu vou ensinar Não, eu vou ensinar até você O Renato vai ensinar você Você vai deixar eu dar uma Você tá me prometendo isso aí E vocês vão ver o quanto é difícil Porque a rapaziada veio em casa Você pensa que drift é fácil É só acelerar, virar Pode ver, mano Meu carro perdi a força Ele não tem tanto ângulo Então, mano Você tem que ficar chutando embreagem Se eu tivesse dado mais ângulo Eu não poderia chutar tanto Mas eu queria concluir a pista, tá ligado? Eu queria um carro Eu queria um carro de drift, mano Mas Londrina não tem um lugar desse Eu queria comprar um carrozinho com alguém Eu também Compre vocês dois, mano Não Vamos colocar um carro Mano, pega a BM Uma BM Aqui a BM de treinamento Gasta quanto? Vamos gastar uns 30 É, mano Não Ah, 30 é tudo 30 mil Não, 15 É, né? Um valor bom É, mano Se vocês pegarem o carro de drift Ó, esse carro na época Eu paguei 93 mil Será que o Eric vai se pular com o body kit? Pô, não é? Pular com o body kit É, bagulho legal Pai, eu tô aprendendo a pista Fazer só pra você ver como que é Não, eu acho difícil, velho É difícil, né? Eu acho que é Mano, bagulho é ser louco Parabéns, velho Sério mesmo Agora? Agora chegou a hora dos profissionais Eric, o Matt e o Nath Garcia E aí, como que eu tô me saindo, velho? Cara, você melhorou muito, velho Muito? Por que você tá dando risada, mano? Você acha que foi ruim, Eric? Não, eu tô... Uma piada não tá contando aqui, mano Na verdade, eu tô dando risada que eu vou falar Porque você vem me imitando, velho Ah, tá Não, parece que não é Não é Não, você que anda bem Eu ando bem Eu acho que você anda, mano Na mola, você acertou a pista de primeira com o meu pai? Não, velho Tá treinando faz tempo Sério? Um bagulho que eu falo, mano É Pé Pé, os nossos carros é pé É Tem que ter, mano Não pode ter dó de Vai dar medo Vai, ali eu desço, mano A segunda limitada, a segunda do Z Sei lá, mano Dá, dá um Do Z dá até um 100, eu acho Nossa, mano Você desce limitando Mano Mas assim Em vista, mano Que ele anda Melhorou muito Assim Eu aproveitava pra treinar É, eu tô aqui pra treinar realmente Sabe por quê? Lá em Londrina Eu tenho uma rotatória e uma curva É, lá não tem referência Então, tipo assim Aqui tem várias curvas Tem pontos pra chegar Tem ângulo pra fazer Então eu tô pegando isso Eu nunca fiz, tá ligado? Eu andei uma vez lá na Speedway Que eu tava com uma roda 20 O carro inteiro original Nem era nem blocado Nada Não tinha nem embreagem Entendeu? Você melhorou muito já Do jeito que você chegou E de como você tá andando Agora Melhorou, né? Se você andar mais amanhã o dia inteiro E amanhã eu acho que vai chover Aí Se chover é até bom É melhor Pra você é melhor Segurar É mais lento Sim As vezes pra você que tá querendo pegar os pontos Iniciando É bem melhor É Amanhã Então se chover a gente anda junto E se não chover Vamos andar juntos Porque eu pego o seu traçado Eu vejo como que faz Então se você até era depois de amanhã Se ter ideia também Pegar as BMzinhas, né? E eu e ele Fazer um tucunzinho Isso Fazer um tucunzinho Bom, mano É Mano, é top Eles tem uma BM aqui, ó Gente, BM Comprar seis, dois É top, mano BMzinha é melhor carro pra por aí Você também que tava vendo Melhorei? Melhorou, velho De verdade? Ah, sério, não Tá no coração, mano Nossa, top, mano Eu tô feliz pela evolução, tá ligado? Eu esqueci de falar isso pra mim Mas era Ó, mas eu Depois de ter participado em alguns campeonatos Tem cara que anda muito tempo E não anda igual a você, mano Ah, isso é verdade Isso, juro, mano Isso Tem que andar menos, mano Mas assim, ó Tem que pegar em treino É horas de voo, tá ligado? É, tem que ir pra pista Tem que gastar pneu Tem que treinar Tem que dar uma batidinha no pneu também? Lógico É É É, porque isso é o mais que eu tô fazendo É Tem que ter coragem Igual um carro de 100 mil real também Aí na pista E na frente do pneu E acelerar E passar por aí de poste É Mas com uma pista controlada É caro, mano É caro, é caro Tem que ter a coragem E o dinheiro, né? Dinheiro você tem Coragem Coragem Eu tenho coragem Não tem dinheiro, ó Eles tacar a cara e cacaragem Com o dinheiro Caralho médio Mano, eu vou deixando esse vídeo por aqui E amanhã tem mais vídeo de drift Se você gosta, mano Já deixe muito seu like Se inscreva no canal Se você não for inscrito, demorou E acompanha todos os vídeos aqui de Barbários Mano, porque todos Tá sendo incrível, mano Todos aqui tá incrível Demorou? Então é isso Valeu, falou Tchau, tchau, tchau 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 Tchau, tchau